As vezes eu não tenho aonde ir, eu não sei o que fazer Eu não tenho a quem pedir, nem a quem recorrer Se as portas se fecham para mim, e as muralhas posso ver Eu não tenho a sua perguntar, o que devo fazer, o que devo fazer Então me lembro que eu tenho um Deus, então me lembro que eu tenho um Deus Se um pesadelo invadiu meus sonhos, me ajoelho e ponho a boca no pó Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só As vezes eu não sei como agir, nem decisões com o mar Ou como decidir, que direção seguir De dois caminhos a tomar, poderes escolher Pergunto-me então, o que devo fazer, o que devo fazer Então me lembro que eu tenho um Deus Então me lembro que eu tenho um Deus Se um pesadelo invadiu meus sonhos, me ajoelho e ponho a boca no pó Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só Aleluia! Aleluia! Aleluia!